O Centro de Tecnologia de Carnes procura sempre estar antenado, principalmente com as problemáticas que as empresas têm, alguns dos trabalhos que o CTC vem desenvolvendo, em conjunto principalmente com a UBA-BEF, em relação à hidratação tanto de miúdos como de frangos, também com frangos temperados. Então nós estamos tendo um trabalho de desenvolvimento de metodologias para que a gente possa arroiar a indústria na busca do aperfeiçoamento da produção de alimentos mais adequados às necessidades que os consumidores têm. Um outro trabalho interessante é em relação à aplicação e o manejo de suínos com imunocastração enzimática, que é também uma demanda que o mercado tem. Então essa é a diferenciação que o CTC tem de outros institutos de pesquisa, ele sempre está ligado à necessidade que a iniciativa privada possui em suas demandas.